Agora vamos aos comentários, vamos às resoluções das 5 últimas questões da folhinha. Número 6 até a número 10. Vamos ver como é que foi, acredito que a primeira bateria, da 1 a 5, deu uma preparação legal para comentarmos e revisarmos a parte teórica das 6 até a 10. Então vamos lá. Questões comentadas, aqui já teve o tempo. E vamos à primeira, que é a questão número 6. Vou chegar mais para cá. Indique a opção cuja sequência de vocábulos apresenta respectivamente. Iato, ditongo, iato. Isso quer dizer, eu quero, são três palavras, e eu quero exatamente nessa ordem. Primeira tem que ter iato, a segunda tem que ter ditongo e a terceira tem que ter iato. Qualquer coisa que fuja dessa sequência, dessa determinação, não serve como resposta. Então vamos lá, eu vou comentar todas. Por mais que o gabarito apareça logo no início, por exemplo, eu vou até o final, para tirar as dúvidas caso você tenha tido durante a resolução. Então, na letra A, deixa eu ver se eu ficando aqui dá para você enxergar. Acho que dá, dá sim, dá sim, dá sim, né? Porque senão eu bato aqui no elemento. Então, primeira, caída, tem ato? Tem. Criaram, tem ditongo? Aí você pensa, criaram. O i com a é um hiato. Não estou vendo outro ditongo aqui. Não estou vendo outro ditongo. É claro que quando aparece um am, você não visualiza um ditongo. Mas acredite se quiser, existe um ditongo aqui. Porque você não fala criaram. Você fala criaram. Am. É como se fosse um uzinho, um aotio aqui, né? Que a gente visualiza. É mais ou menos assim, é um am. Então, cuidado. Lembra daquela palavra bem lá no bloco 1, que eu falei que o M está ali, mas ele, a jogada dele, o comportamento dele é diferente? É esse M aqui. Então, esse M não é o M clássico da palavra mamãe. Não é. Então, esse M aqui, ele dá uma camuflagem de ditongo. Então, aqui tem ditongo. Tem ato e tem ditongo. Então, ó. E ato na primeira, está legal. Ditongo na segunda, está legal. A terceira tem ato? Não. Outros é ditongo. Então, a letra A está fora. Aqui, ou ditongo. Letra B. Duas. Duas. Tem ato. Ok. Faixa. Fai. Tem ditongo. Ok. En-jo-ar. O-ar. Tem ato? Tem. Então, acabou. Cumpri exatamente a sequência aqui que está sendo exigida. Logo, o gabarito é a letra B de bola. Logo, as outras têm alguma coisa que foge a sequência pedida. Vamos ver. Uruguai. Uruguai tem tritongo. Então, o tritongo já notou aqui. Países. Tem ato. E ato não serve aqui. Tudo errado. Redução. São tem ditongo. Não cabe aqui. Ou seja, a letra C é impossível da história. Sempre tem uma impossível. Sem noção. Essa letra C que não casa com o que está sendo questionado. Tá? Letra D. An-bi-en-te. Aqui, ó. Bi-e. Bi-e. Então, tem o hiato aqui. Quaisquer. Quai é um ditongo. Desculpa. É um tritongo. Então, não cabe aqui. Canção. Chegando mais um pouquinho para cá. Canção. Esse ã é ditongo. Não cabe aqui. Feriato. Feri-a. I-a e ato. Tá dentro. Eu ia falar tá fora. Não. Tá dentro. A-on. Se é A-on, quebrei. Iato aqui também. Já era. E chegou. Tem o ditongo aqui. Quebrou. Certo? Então, questão interessante para perceber algum detalhamento. Mas, nada demais. É só fazer com calma e fazer a revisão sempre. Tá? Com calma, gente. Né? Vai aprendendo. Com tempo, você vai melhorando a velocidade e a produtividade. É natural isso. Tá? Não fique com medo. Se parece uma coisa que está arrastando com tempo, as coisas vão funcionar. Número 7. Indique a opção em que todas as palavras apresentam dígrafo. Dígrafo. Ele não está entrando no mérito se é dígrafo consonantal ou vocálico. Tem que ter dígrafo. Então, vamos apontar. Eu vou dizer caso tenha. Questionam. Tem um. Então, a primeira tem. Que o. A segunda não tem dígrafo. Então, a letra A já está fora. A terceira também não tem dígrafo. Letra B. Intensivo. Ó. Tem o dígrafo vocálico. In. In. Então, esse in. I-N com base vocálica. Isso é o dígrafo vocálico. Então, a letra B, ó. Já tem pegadinha. Viu a piada? Tem um aqui. Engenheiro. Ó. N-H. Segundo dígrafo. Erradicar. Terceiro dígrafo. R-R. Então, ó. Tem o I-N. O N-H. E o R-R. Então, o dígrafo nas três está pedindo o gabarito da letra B. Tá? Logo, as outras quebram a sequência. Ganhar-se tem o N-H e o S-S. Criaturas não tem dígrafo. Rainha tem o N-H. Então, a letra C ficou fora devido a criaturas que não contém dígrafo. Letra D. Assalariado tem dois S's. Ok. Filhote tem o L-H. Ok. Pátria não tem dígrafo. Só tem o encontro consonantal aqui, que não serve para o comando. E a letra E. Prático. Ó. P-R não é dígrafo. Então, já saiu. Manchete tem o C-H. E tem o A-N. Tem dois. Tem o M-A-N. E o X. Tá? Tem dois aqui. E o lixo. Não tem nada. Não tem grupamento consonantal algum. Então, questão 7. Gabarito B de bola também. Vamos agora a número 8. Assinale a opção em que todos os vocábulos apresentam dígrafos. De novo. Se é consonantal, o vocálico ele não mencionou. Geralmente é consonantal. Glutão tem dígrafo? Não. Digno tem dígrafo? Não. Malho tem dígrafo? LH. Ele tá pedindo que todos, se já errou por aqui, a letra A tá fora. Porque só tem dígrafo no malho. Letra B. Querer tem dígrafo? Tem. Que é o U. Velho tem dígrafo? Tem. LH. Sopro? Não tem. Isso aqui é encontro consonantal. Letra B tá fora. Letra C. RR? Sim. É dígrafo. Pérsico? Não tem dígrafo. RS é encontro consonantal. E o rubro BR é encontro consonantal. Também não serve. Letra D. CH é. RR é. NH é. Logo o gabarito, achamos a resposta da questão. Letra D de dar. E letra E. SS é. NH é. UTR é. Encontro consonantal. Matou a questão aí. Tá vendo como é que funciona? Treinando. Sempre exercitando. Por isso que eu fui chato da número 1 até número 5. Você deve ter visto aí. Eu fui chato. Né? Pra agora aqui ficar mais simples. Número 9. A sequência em que a letra X corresponde ao mesmo fonema em todas as palavras é... Professor, eu não entendi a questão. A questão está pedindo o seguinte. São quantas palavras? Três. Ele quer que você marque em qual opção a letra X tem o mesmo som em todas as três palavras. Ou seja, o X é pronunciado como S nas três. Ou o X é pronunciado como Z nas três. Ou como KS nas três. Tem que ter o mesmo som em todas. Tá? Não interessa o significado. O que interessa é somente o som. Então vamos lá. Na letra A. Z exonerá. Pode ser som de S ou de X, dependendo da região do Brasil. Muita gente fala expelir ou expelir. E aqui também S ou chiado. Extinto ou extinto. O problema é com esse. Então a letra A está fora. Porque aqui só pode ser som de Z. Letra B. Som de KS. Som de KS. E aqui o som de Z. Inexequível. Aqui é afixar, aqui é sexo. Então tem uma que quebra a sequência sonora. Não pode ser. Letra C. Som de Z. Aqui nesse grupamento som de S. E aqui som de Z. Quebrou a mesma propriedade. Letra C está fora. Letra D. Som de S. Aqui pode ser som de S ou de KS. Existe sintaxe. É possível isso. E sintaxe. Tá? E aqui só pode ser som de KS. Então neutralizando essa do meio. Aqui só pode ser máximo. Aqui tem que ser tórax. Então esse é diferente desse. Já era a sequência. Por eliminação tem que ser a letra E. Exuberante. Som de Z. Exumar. Som de Z. Exonerar. Som de Z. Viu? Fácil. Simples assim. Só prestar atenção. Professor, o que significa exumar o dicionário? A questão não está abordando. Eu só comento que a questão está abordando. Tá? Para não encher muita informação. Acaba que você desfoca. Eu vou no foco da Dengue. E a última, número 10. Olha que bonito. Uma tirinha do H. Do Viking. E aí tem isso tudo aqui. O Ed fala. Acho que o Viking ideal devia ser uma combinação de coragem, inteligência e força. Aí o H. Ei. Dois em três não está mal. Por quê? Ele não tem as três qualidades. Ele diz que tem força, que tem inteligência, coragem. Quem conhece o H sabe que ele não é tão corajoso não. Ele é meio medroso. Entendeu? Ele se acha inteligente, ele se acha forte, mas coragem ele sabe que não tem. Então, ele bota uma contagem mais do que a metade para dizer que está bom, que é um Viking maneiro. Né? Legal. Então, está aqui. E agora vamos ao questionamento. Assinale a afirmativa incorreta, ele quer a errada. Na letra A diz, há, ou seja, existe. Existem vocábulos com hiato no quadro 1. Tem hiato? Tem, ó. Ideal, devia, só. Ideal e devia. São dois vocábulos com hiato. Letra A está certa. Não pode ser o gabarito. Letra B. Não há encontro consonantal no quadro 1. Está dizendo que não existe encontro consonantal. Aí, isso aqui é dígrafo, dígrafo, dígrafo. Aqui não tem combinação. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Coragem, inteligente. Ó, esse R com C cedilha, isso é o encontro consonantal, porque eu falo for, R pronunciado numa sílaba, S pronunciado na outra. É o encontro consonantal separado. Mas é. E ele está dizendo na letra B que não há encontro consonantal. Mentira. Se isso é mentira, acabou o gabarito da letra B. Essa aqui é incorreta. As outras estão certas. No quadro 2, há ditongo em encontro consonantal. Vamos voltar lá. Ditongo, ó. Mal, não, 2. Tem encontro consonantal no TR de 3. Está certinho. Na letra D. Há ditongos decrescentes orais em EI e 2. Realmente, quando eu falo EI, o E é mais forte do que o I. Então, é decrescente. 2, o O é mais forte do que o I. Decrescente, está certo. Há dígrafos em acho, CH, Q, é o Q, U. Lembra, eu não pronuncio o U. Se eu não pronuncio o U, ele forma de um dígrafo com Q. Combinação. Tem dígrafo aqui no OM, ó. Com. Com. É um dígrafo vocálico, aquele de base vocálica nasal. Com isso, nós fechamos a questão 10 e o nosso treinamento da aula 1. Certo? Espero que tenha acertado bastante. Se não acertou, volta lá na teoria para a gente revisar. A revisão e o exercício tem que ser constante para aprendermos. Tá? Então, encontro você em breve na aula número 2. Fique com o Papai do Céu e até já. Fique com o Papai do Céu e até já. Fique com o Papai do Céu e até já. Fique com o Papai do Céu e até já.